Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, é mais um vídeo do nosso canal, no vídeo de hoje é com pai e filhos, a gente vai fazer uma brincadeira tag com os pais, aí a gente vai procurar aqui no google algumas perguntinhas, é assim ó, aí eu vou perguntar, vou falando e eles vão respondendo de pai e mãe, o que eles acham, a opinião deles, tudo bem gente, aí vamos começar né, a primeira perguntinha é, pra eu e ele, eu insisto né, que é os pais e eles vão responder, quem dorme mais? Pai, mãe, acho que é pai, vamos ser uma coisa, todo dia sempre vai trabalhar, é errado nessa gente, a segunda pergunta gente, quem é mais preguiçoso? Painho. Painho. Então se eu, dez anos de trabalho, eu não trabalho não, é preguiçoso. Ai meu Deus. Terceira pergunta, quem não para em casa? Os dois. Os dois, os dois. Quarta pergunta, quem é mais responsável? Os dois. Mãe e Pai, acho que é mais responsável. Os dois. Ai, meu Deus. Quem come melhor? Meio dos dois. Quem come melhor? É aquele que come mais. É aquele que come mais. Pode ver aí. É aquele que come mais. É aquele que come mais. Sexta pergunta. Quem bebe mais? Essa não é comigo. Quem bebe mais, não sei. Quem bebe mais? Se for água, acho que é tudo. Olha eu que trabalho muito, que bebe muita água. E eu também, a Boazinha também. A Belzinha. Quem é pior humorada? Humorado? Eu não entendo isso. Quem é pior humorista mesmo. Quem é pior humorista mesmo. Quem é pior humorista assim. Né? Acho que é a mãe. Essa não seja. Mãe, não faz muita graça assim. Porque o humorista é aquela pessoa que feria ajuda. É, eu mesmo. Não sou muito que fazer graça não. Quem pede mais as coisas. Pede, Pai. Quem pede mais as coisas. Pede, Pede. Quem pede. Quem pede? Mãe. Mãe. É Paiinho. Ai meu Deus. Quem reclama mais? Paiinho. Tem certeza? Paiinho. É mãe. É mãe. Mãe e pai. Um, dois. Quem é mais mimado? Nenhum. 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 Quem tem o melhor gosto musical? Mãe. Eu, com certeza. Nenhum. Quem é mais estudioso? Nenhum. Tem os dois todos. Tem os dois. Aí você tem que responder, né? Nenhum. Tem os dois. Quem é mais bagunceiro? Paiinho. Paiinho. Quem é mais carinhoso? Paiinho. Quem é mais carinhoso? Paiinho. Quem se tornaria famoso? Os dois. Todo mundo. Quem, quem? Dois. É hoje. Quem sente mais ciúme? Mãinha. Já passei dessa fase. Quem te presenteia mais? Pai. Quem te presenteia mais? Não, gente, tá errado aí. Quem te presenteia mais? Quem te presenteia mais vocês? Não é, gente? Não sei. Nenhum. Não. Mãe, Ana? Não, eu acho que pai. Os dois, os dois. Os dois. Sempre aparece alguma coisa, né? Os dois. Aí o outro é... Quem assiste mais filme com você? Nenhum. Não assiste filme. Pai. Quem é mais liberal? Nenhum. 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 Quem é mais pontual? Mãinha. Eu acho que é pai. Os dois. O pontual é aquele que tá sempre pontual na hora pra sair. Os dois. Os dois. É pai. O que mãe se atrasando um pouquinho é... É. É pra você responder, né? Para os meninos. Quem é mais desconfiado? Quem? 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 Nenhum. Quem? Nenhum. Eita. Quem conhece vocês melhor? Os dois. Os dois. Os dois. Mas eu acho que mãe conhece mais. Com certeza. Pode perguntar, data que vocês na sequência não sabem nada. Quem briga mais? Pai e mãe. Qual dos dois brigam mais? Mãe e pai. Os dois é o mesmo nível. É o dois sim. Quem dá mais dinheiro a vocês? Pai e mãe. Pai e mãe. O dois é o mesmo nível. Quem é mais compreensível? Como assim? Aquele que é mais compreensível, é aquele que mais tenta entender a pessoa. Quem é mais engraçado? Pai. Eu sou também. Quem te colocou algum apelido? Mãe. Pai, eu coloco um bocado. Pai também, vou botar um bocado. Quem é mais ocupado? Mãe. Quem compra mais gordices? Mãe. Quem fala mais não? Mãe. Painho. Acho que é Painho. Painho é Painho. Quem cozinha melhor? Mãe. Painho. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Cada um fala uma comida melhor do que a outra. Quem come mais? Painho. Já foi. Já foi. Deixa eu ver, gente. Tem as perguntas repetidas, né? Tem algumas repetidas aí, peraí, sim. Quem sai mais com vocês? Painho. Mãe. Painho. É o doinho. O doinho. Quem tem os melhores conselhos? Os dois. Sabe nem o do doinho. Os dois. Ele não sabe todo dia, cada um dando pisaneio. É mentira. É mentira. Ele é muito desobediente. Aí ela só vai como um chicote de cavalo. Ó, gente. E é isso. Já acabou. As perguntas tão repetitivas. Aí não adianta, né? Repetitiva. Tem outras. Eu já procurei aqui no Google, mas não achei muitos. Bem, gente. Se vocês gostaram de vídeos assim, nos deem aí mais opções, dicas de vídeos que vocês querem ver pra gente. Comenta aí, gente. Nos ajuda. Porque vocês comentando, curtindo, incentivam a gente de sempre estar trazendo. Então, é conteúdo pra vocês, álcool pra vocês. Tá bom, gente? É muito importante isso pra gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Se inscreva aí no canal. Ativa o sininho da notificação pra receber mais vídeos como esse. É. E só uma dica. Você que tem filho, filha, vai no canal de Isabela Gomes Oficial, né? Isabela Salles Oficial. Ela tem um canal, gente, infantil. É só conteúdo pra criança da idade dela. Tá muito legal os vídeos dela. Então, eu aconselho assim, quem tem criança, vai lá, dá uma passadinha no canal dela. Que tá muito legal, gente. Muito mesmo. Eu mesma assisto, acho muito engraçado. Os vídeos que ela faz. E é isso só, né, gente? Então, é isso, gente. Tchau. E até nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.